Oi meninas, tudo bom? Hoje eu fiz 4 penteados super fáceis e rápidos de fazer. Vocês podem fazer antes de ir pra faculdade, pra aula, pro que vocês tiverem, até pra uma festa. Você vai precisar de pouquíssimas coisas pra recriar. Grampo, rabinho, tudo que a gente já tem em casa. E eu espero que vocês gostem, que vocês recriem. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram, deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostarem do vídeo, clique em gostei e se inscrevam no canal. Até o próximo! Bom, gente, o primeiro que eu vou fazer é ideal pra quem gosta de deixar o cabelo solto, mas quer dar uma mudada. Ou, às vezes, quando o comprimento do cabelo tá bonito, mas a franja não tá legal, sabe? Não tá com caimento bonito e você não quer lavar, tem que arrumar tudo de novo. Então, ele é super fácil de fazer. Parece que é difícil, mas depois que pega o jeito é muito fácil. Eu começo dividindo. Eu gosto de deixar a parte, assim, bem mais pra esse lado, pra ter mais espaço, pra ter mais trança. Então, eu divido bem. Aí, eu pego um pedaço aqui, bem pequenininho, quanto menorzinho, mais bonito fica. Divido em três e vou fazer uma trança embutida. O segredo é, quando você for virando, for fazendo a trança, vai pegando mais cabelo daqui. E vai trançando. Não precisa ficar perfeito, porque eu também não sou a pessoa que faz melhor trança no mundo. Mas o efeito fica bonito no final. E eu trouxe até chegar aqui perto da orelha. Se quiser, você pode continuar, mas eu gosto de parar aqui. Aí, eu gosto de dar uma soltadinha aqui, sabe? Pra ficar mais fofinha. E aí, o que você pode fazer pra dar um charme, é colocar um grampinho, assim, mais bonitinho. Esse aqui é o da Farm. Ou pode colocar grampinhos normais mesmo. Aí, tá vendo? Aqui ficou levantado. Então, você pega um grampo. E arruma. Olha como ficou bonito. Esse cabelo eu uso bastante. Já fiz em vários vídeos. Fica super fofinho. Dá um ar super princesa. Eu adoro. Agora, pro próximo, eu vou deixar a trança já do jeito que tá. Só porque eu acho que fica mais bonito. Mas, se você não quiser, você pode estar com o cabelo normal. Esse é, tipo, um salva-vidas. É a melhor coisa. Se você tiver com pressa, tiver com o cabelo estranho, não souber o que fazer. Essa é a dica. Se você tiver sem rabinho, sem presilha, sem nada. Esse é um jeito de fazer uma trança. E você não precisa de nada pra prender. É muito fácil. Só faz assim. Eu gosto de pôr o cabelo todo pro lado, porque eu não consigo fazer a trança pra trás. E eu acho mais bonito a trança aí de lado. Então, o segredo é o seguinte. Você vai separar o cabelo. Eu vou até pentear um pouquinho, pra não ficar com um nó muito horrível. Meu grampinho saiu. E aí, dividir em três. Só que aí, o negócio é o seguinte. Você vai dividir em três aqui em cima. Mas você não vai dividir ele até embaixo. Porque, normalmente, quando a gente faz trança, a gente tem mania de ficar separando, assim, né? E vai dividindo. Não. Você vai dividir ele em três. E só vai separar aqui em cima. E aí, você começa a fazer a trança sem mexer na ponta, ó. Minha ponta tá toda engrovinhadinha. Mas eu tô trançando aqui em cima. Aí, vai chegando uma hora que você não vai conseguir mais trançar. Você pega essa pontinha. E tchuf. Passa ela pra dentro. Aí, pronto. Fica uma trança linda. Você pode abrir ela, deixar mais fofinha. E, sem rabinho, sem nada, super fácil de fazer. O meu truque pra, na hora de soltar, é ou você vai com muita calma, porque vai dar um nozinho mesmo no seu cabelo. Ou você deixa soltar naturalmente, que aí é ótimo, não estraga nem um pouco. Agora, o que eu vou fazer é pra quando você realmente não tem tempo, não tem jeito, não tem como fazer escova, babyliss, nada disso. Você precisa tirar ele da cara e fingir que ele tá lindo. E esse penteado você faz também, sei lá, dois minutos, não sei, vamos ver. Quanto eu vou fazer, não vou ver quanto tempo demora, mas é muito rápido. Eu já usei ele em evento, fica muito bonito. Então, você vai começar, você vai precisar de rabinhos e aqueles pequenininhos, tipo... Ih, caiu na... Tipo esse silicone, assim. Então, eu vou começar puxando todo o cabelo pra trás. Você pode fazer isso com escova, mas eu prefiro que fique um acabamento mais natural mesmo. Então, eu só puxo com os dedos. Até que o rabinho fica bonitinho, né? Eu gosto de rabinho. Mas, então. Aí, pra dar um charminho, ficar uma coisa mais arrumada, você pega os elastiquinhos. E aí, separa um espacinho. Vai depender do comprimento do seu cabelo. Quando o meu tava bem comprido, eu fiz três bolinhas. Mas, como ele tá menor, vou ter que fazer umas bolinhas menores. Senão, não dá, fica feio. Se fizer muito pouco. E aí, dá uma puxadinha, assim. Uma fofada. Se você tiver cabelo muito fino, é bom você dar uma desfiadinha, assim. Pra ficar uma bolinha mais fofa. Mas, o meu, ele pega fácil, assim. Só de puxar a bolinha, já fica. E pronto. Eu acho que fica super bonitinho. Eu tenho um cabelo aqui que não tá parando, gente. Ele tá num comprimento que ele não para no rabo. Vou pôr um grampo aqui pra... Pra segurar... Esse teimosinho. Gente, é verdade. Vocês já repararam que aquele grampo famoso chama teimoso? Deve ser por conta disso, né? Porque ele doma cabelos teimosos. Bom. É isso. Esse cabelo. Se eu tiver cabelo mais comprido, vai ficar mais bonito. Mas, eu acho que ele fica super charmosinho. Eu gosto bastante. Bom, meninas. O último é o cabelo que eu uso há anos. É super fácil de fazer também. E ele fica super charmoso. Dá pra você usar numa festa. Ninguém nunca vai saber que você fez tão rápido e sozinha. Então, eu vou aproveitar o rabinho do jeito que tá. Só que eu vou fazer uma trança. E eu vou tentar fazer essa trança o mais apertado possível. Que é o que vai dar um efeito mais bonito na hora de fazer o coque. E aí, põe aqui pra cima. E aí, já vai dar esse efeito, sabe? De parecer que você fez várias coisas pro coque ficar assim. Fica todo trançadinho. E aí, você pega grampos e vai colocando. Onde você acha que vai ficar melhor. É que eu tenho cabelo no meu grampo. E pronto. Fica um coquezinho super fofo. Parece que você fez várias coisas. Mas, na verdade, você só fez uma trança. E deixou ele com esse efeito super bonito. E aí, gente. Tchau.